Olá, amigo investidor! Olá, amigo trader! Aqui é Paulo Ramírez, PC Tedesco, para análise de fechamento do mercado. Hoje, 3 de maio, dia do aniversário do meu filho, João Paulo. Mais uma vez, parabéns, João! E o Ibov praticamente fechou no 0 a 0, caiu 0.1, né? A gente vê que a queda hoje foi pequena, né? Mas muita volatilidade. Formou um peão, essa figura chama spinning top, corpo pequeno, sombra superior e inferior, muito avantajadas, né? Indicando muita volatilidade. Pelo jeito, amanhã, né? A gente vai ter a super quarta decisão da taxa de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. E é muito curioso, né? Porque o Roberto Campos Neto falou que é o fim, né? Da escalada de juros. Fico até curioso, porque a inflação tá galopante. A gente tem duas soluções. Não tem como fugir. Ou é câmbio ou juros. E ele falou que o juros vai ser a última sessão do Copom, né? Que vão terminar com a série de aumentos. Tá meio telegrafado aí um ponto percentual na Selic. E os Estados Unidos toda vez falando que a inflação tá sendo maior que o esperado e que o remédio tem que ser mais amargo do que é esperado. Então, amanhã promete, né? Essa super quarta, né? A gente tem que ficar de olho muito. É nas atas da reunião, pra gente sentir o sentimento que eles querem passar. Mas, hoje, dia de volatilidade, né? Pouca direcionalidade. A gente vê aqui o corpo pequeno, né? Caiu 0,1%. Fechando 106,528. Suporte no 105,652. Resistência no 107,692. A gente vai pra Petro. Petro 4. Olha só, Petro 4, alta, né? A gente vê aqui que se manteve aí acima da média móvel 5. Aquela região chata entre a média móvel 5 e a média móvel 20. Opera com high low vendido. Tá coincidente com a resistência nos 30 com 71, né? Formou aqui um Pinóquio bar, né? O nariz do Pinóquio, olha só, vejam só. Bateu aqui na média móvel 20 é a extremidade do nariz do Pinóquio. Acima do nariz do Pinóquio é compra, pra baixo da metade da sombra inferior é venda, né? Petro, uma bela alta de 0,9%. A gente vai agora pra vale, vale 3. Vale 3. Vale 3. Olha aqui, caiu 0,51, fechando os 82,50. Uma região de suporte que é a abertura de gap, topo, né? Aqui fundo. Essa região dos 82,20 é bem forte, formou um martelo invertido nessa região, né? Então a gente tem o high low comprado, médias pra baixo, candle de reversão, tem uma salada mista aqui no vale, né? Então cautela com vale, né? Tudo indica que vai dar um repique, né? Candle de reversão numa região de suporte, mas padrões de um candle necessitam de confirmação. Agora a gente vai pros bancos, BBAS3, Banco do Brasil. Olha só que belo pregão, 2,06 de alta, né? Uma compra aqui, quem pegou aqui no suportão, aqui quando ontem bateu no suporte, se deu muito bem, né? E a gente vê aqui, ó, a sombra bateu lá na média móvel 9. Fechou aí nos limites da média móvel 5. Alta de 2,06%, fechando aos 33,66. Olha que belo número, né? 3,366, né? O dobro do 33, formando aqui uma pinça de fundo aqui e um engolfo de alta. Itaúni Banco, agora privado. Olha só, formou parecido, né? Um Pinóquio Bar de nariz pra baixo, numa região de suporte, né? Aqui a fundo anterior, né? Chegou a testar a média móvel 5. Olha as médias como funcionam como suporte e resistência. Subiu 0,51, 0,5%, né? Fechando aos 23,87. Pra baixo do nariz do Pinóquio é venda, acima da metade da sombra superior é compra. Vamos ver, vamos ver, Ambev, Abev 3. Abev 3. Perdeu suporte, né? Forte queda de 1,59, fechou aos 14,24. Queda de 23 centavos, opera com médias móveis e high-low vendido. Vamos ver o câmbio USD-BRL, o par de Forex. Olha, o que subiu ontem caiu tudo hoje, né? Formou pinça de topo, engolfo de baixa, fechou aí abaixo, operando, né? Abaixo dos 5, forte queda de 2,37 no momento. Olha só. Uma que tá chamando a atenção aqui, ó. CSN Mineração, né? Semin, ó. Semin 3, ó. Dois dias aqui de alta disparou compra pelo high-low, ó. Semin, olha. Também pelo Pinóquio Bar, também disparou compra. E hoje ela tá numa das maiores altas, né? Semin 3. Destaque de baixa que eu vi lá, Magalu. No 3, olha. Olha só, assustador, Magalu. Pessoal, olha. Olha, perdeu o fundo anterior, né? Perdeu a mínima anterior. Magalu, ó, é... Voltou aqui, ó, pra cotações, ó. De 2018. Incrível, Magalu. Forte queda de Magalu. Seguindo o movimento baixista, nenhum sinal ainda. Mas, médias móveis, high-low vendidos. Operou com um volumão. Só ladeira abaixo, Magalu. Então é isso aí, pessoal. Vão lá se inscrever no meu canal. Cliquem lá no sininho pra ter as notificações, né? Quando a gente publicar. Prestigiem o Bom Dia Trader e também o nosso estudo de fechamento. Paz e muito bem e o resto vem. Amanhã, lembrando que vai ser dia de super quarta decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil, né? Momentos diferentes, né? O Roberto Campos Neto falando que é o fim da escalada de alta. Será? Vamos ver. 1 ponto por cento. 1 ponto por cento é demais, hein? 1%, né? 1 ponto perfeitual já é meio telegrafado, né? Pra alta da Selic amanhã. E olho nas atas tanto do Fonk como do Copom. Abraços, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto